Boa tarde a todos. O título dessa minha palestra, dessa minha conversa com vocês, ou dessa provocação, como eu gosto de dizer, é lançar um olhar diferente sobre a polêmica das sacolas plásticas. Um olhar polêmico, para aqueles que, por alguma circunstância, têm aula comigo, sabem que a polêmica ou a provocação faz parte até um pouco do nosso dia a dia. Eu acredito que, depois de trabalhar bastante tempo, bastante tempo mesmo, já nasci faz tempo, com embalagem, eu consegui entender que as sacolas plásticas são uma embalagem. Na verdade, elas são uma embalagem. Como tal, devem ser tratadas. E nos últimos tempos, especialmente nos últimos dois anos, eu ouvi tanta coisa a respeito delas, que vamos tentar entender um pouquinho o que acontece com elas. E aí, esse é o ponto. É uma polêmica que tem algumas perguntas, eu vou usar um pouquinho o slide aqui, porque eu acho que é interessante, para vocês saberem, elas são necessárias? Essa é a questão. Lógico, elas são uma embalagem. Sacolas plásticas entregues no supermercado são uma embalagem. Elas são ambientalmente incorretas? Essa é uma questão que espero responder ao longo da nossa conversa. Elas são independentes, têm vida própria, de vez em quando elas saltam tentando suicídio, pulam no lago do Ibirapuera, se atiram no chão de uma maneira absolutamente incontrolável, querendo suicídio? Não. Elas não têm vida própria, são seres inanimados. Embalagens são seres inanimados. Elas não se movem. Outra coisa importante que nós temos que entender é que tudo isso aí que está mostrado nesse slide, não foram elas que fizeram. Nós fizemos isso, nós, seres humanos. O que mais? Por que a gente não discute quem é o responsável por isso? Por que o consumidor, que no caso dos supermercados, é obrigado a levar a sua própria embalagem, quer dizer, eu deixei de ganhar aquela embalagem que o supermercado me dava, por que não me deram um desconto? Já está no custo. Me dá um desconto por conta disso. Acabar com as sacolinhas plásticas significa aquela inquestionável vitória do bem sobre o mal. Acabamos com as sacolinhas, estamos todos libertos do grande vilão que nos atacava. Gente, não é assim, não é assim. Elas estão ali quietinhas, é só se tratar bem delas que elas resolvem. Por quê? Porque elas fazem parte de um grande, mas um gigantesco sistema. E sistema é uma coisa que existe, é uma maneira que nós usamos para entender o que está acontecendo, é um modelo. E o sistema vai funcionar, queiramos ou não. É apenas um jeito de olhar. Por isso que eu coloquei como título dessa nossa conversa, um olhar sobre esse problema. Olha, quatro maneiras diferentes de olhar o sistema solar. Eu tenho certeza que o sistema solar não se importa, ele não vai mover nenhum, não vai acontecer nada com ele, se eu olhar desse jeito, daquele, desse. Vocês terem uma ideia, aquele primeiro lá em cima, foi quando, por uma circunstância qualquer, os nossos prezados cientistas, astrônomos, rebaixaram Plutão. Plutão foi rebaixado, não é mais planeta. E eu não lembro de ter lido nenhuma notícia que a população de Plutão se revoltou e queimou pneu na estrada. A gente não ficou sabendo disso. Está lá, o sistema está funcionando, independentemente do nosso olhar. Quer dizer, são modelos, são maneiras da gente olhar. Não importa o olhar que a gente tenha, está lá o sistema rodando. E a única coisa que a gente pode fazer é fazer assim, eu amo o meu umbigo. Então, cara, o olhar do avestruz, pelo amor de Deus, não. A gente tem que olhar de maneira maior, mais grandiosa. E é esse olhar que eu quero propor para vocês quando nós olhamos, para entender um pouco do que é esse problema da sacolinha plástica. Como é que é feita a comercialização? Estou de olho em você. É isso aqui. Na verdade, isso é uma cadeia produtiva. De cima para baixo, átomos, matéria-prima. De baixo para cima, informação. Eu estou aqui. Se nós olharmos um para o outro aqui, nós vamos ver que cada um está com uma roupa. Como é que eu vou padronizar? Se cada um de nós quer uma roupa. Então, eu tenho que padronizar algumas coisas padronizáveis e dar a mim mesmo a chance de escolher aquilo que eu quero. Eu posso facilitar a vida da gente. Então, essa é a maneira de entender essa cadeia produtiva ou esse sistema. A outra, a gente aqui de novo, é a tal da pressão por redução de preços e a pressão por aumento de preços. E a gente fica ali no meio, sendo apertado. E nós queremos arranjar uma maneira de escapar disso. Por isso que olhar o sistema é legal. Nós temos que pensar dessa forma. Outra coisa importante. Eu sou consumidor e quando eu compro alguma coisa, eu quero ter um embalagem para levar isso para a minha casa. Eu mereço isso. Eu comprei, eu paguei, eu quero esse embalagem. Mas está no preço. Não adianta, ah, não, traga seu presente, né? Traga sua embalagem. Eu vou chegar para o meu neto e falar assim, ô, Joãozinho, ó. Dá um saquinho seu aqui que eu vou comprar um presente para você. Então, eu vou trazer na própria embalagem, né? Não é justo, entende? Quer dizer, eu tenho que organizá-lo de alguma forma. De novo, está no preço pago. O que mais? Uma outra polêmica interessante é, se por acaso eu não puder dar um destino correto à sacolinha plástica do mercado, que é fazer um reuso para ela como saco de lixo, eu vou ter que comprar o saco de lixo. Quem é mais pesado consome mais plástico. Quer dizer, eu estou mentindo para mim mesmo? Que brincadeira é essa, né? Eu vou gastar mais plástico. E vou pegar uma outra embalagem qualquer, eu vou ter que comprar aquilo, eu vou ter que usar. Porque eu não vou jogar o lixo assim na rua de uma maneira bastante incorreta. A não ser que o lixo pule, né? É outra história. Que o lixo tenha a vida. Esse é o tal do olhar que eu queria dizer para vocês, né? Acredito que usar boas embalagens faz parte do tratamento que eu quero ter. Eu quero ser bem tratado. Então, eu quero ter uma embalagem boa, está no preço, pago. Eu não posso exigir que essa pressão por redução de custo me atinja. Quem não gosta de ser bem tratado? Não conheço assim ninguém, né? Por isso que eu falo que nós temos que olhar o saco plástico como uma embalagem. E tem um sistema embalagem, né? Tem que olhar a embalagem como uma fronteira. Ela tem um conteúdo e a embalagem é uma fronteira. Ela protege aquele conteúdo. Se não protege é direito, se não der uma informação direta, correta, o consumidor usa errado. E, bom, aí a gente vai começar a lembrar das curiosidades das embalagens, nós vamos ficar quietos aqui para não perder meu tempo. Ou não passar o meu tempo. Esse é o melhor slide de embalagem que eu conheço. não importa qual seja a tragédia, a culpada é a embalagem. São três os grandes vilões. A embalagem, a logística e o sistema. Que sistema? Qualquer um. Ele é sempre o culpado por definição. Qual é a embalagem? Ela é culpada, nasceu, né? Eu quero matar, mas isso é uma grande miopia. Na verdade, ela é o meu aliado. Ela que impede que o meu produto estrague. Ela que faça com que o produto chegue nos lugares mais longínquos e que as pessoas comam. Ela, na verdade, é um grande ajudante da história da vida da gente. Isso aqui é um slide que eu uso frequentemente para entender que pensar em embalagem, tem que pensar em sistema, tem que pensar tudo isso aí. E amarelinho, lá é o consumidor, ele é o dono da história. A partir do que ele gosta, eu vou desenvolvendo uma série de coisas. Devolvo para ele, no sentido da flecha, entrego, produzo, um monte de coisa. Se ele não gostar, estou frito. Tem que fazer outra. Tem que mudar, tem que arrumar. Eu quero paparicar o meu consumidor. Eu quero que ele curta o meu produto. E se eu quero que ele curta o meu produto, ele vai curtir a minha embalagem também. Existem embalagens que já saíram de linha que são muito divertidas. Tem uma embalagem, que não vou falar a marca, mas muito tempo atrás, vocês não vão se lembrar, que ela tinha duas cores. Essa embalagem tinha duas cores legais. A gente brincava que era roxo, biliscão e vermelho e hematoma. Era roxo com vermelho, era coisa horrorosa. Vendia que nem água aquele produto. mas o consumidor tinha se acostumado com aquilo. Então, nós nos acostumamos com algumas coisas, mas do jeito que a coisa anda, do jeito que nós somos bombardeados por informações, o TED é um bombardeio de informações maravilhoso. É impossível não pensar que eu vou querer sempre diferente, sempre coisas melhores, e portanto a embalagem tem que acompanhar isso. As embalagens podem ser primárias, secundárias de transportes, e o saquinho nosso de supermercado dá uma embalagem de transporte. Ela contribui, eu disse tudo isso, ela contribui para minimizar as perdas. Então, ter uma embalagem, tratar o saquinho de supermercado como uma embalagem, é uma obrigação que a gente tem. Elas são embalagens, ao nosso olhar de novo. Como embalagens devem ser tratadas, e não como um estorvo ou como um mal, um mal necessário. Meu Deus, parece Frankstein, um mal necessário. Não é assim, vamos tratar bem dela, porque afinal de contas ela merece. Dois comentários só para a gente entender um pouco. Essa embalagem que hoje, o saquinho de supermercado de hoje, meus 10 minutos já foram? Legal. essas embalagens de polietileno que a gente tem aí, boa parte é feita de petróleo, boa parte é feita de cana-de-açúcar. Começamos a entender já a diferença entre elas. Quer dizer, uma é um bem, ou desculpa, é um recurso renovável, a outra é não renovável. Nós começamos a encontrar soluções para os nossos problemas. De novo, as sacolas de polietileno são embalagens que são, vamos dizer assim, que merecem ser bem tratadas. Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho do lixo. Se cada pessoa gera um quilo de lixo por dia, e nesse lixo tem meio quilo de embalagem, e a grande conversa nossa é acabar com a embalagem, para acabar com o lixo, então vamos acabar com a comida também. E aí acaba o lixo. Eliminamos o problema porque eliminamos o doente. Não é assim a situação. O importante é que existe um modelo legal, que você pega saco verde para colocar tudo que você pode reciclar, reutilizar, e no saco preto ou qualquer outra cor, tudo aquilo que pode ser compostado. E o saquinho plástico, o nosso saquinho de supermercado, acaba sendo esse meio. As pessoas que não têm muito dinheiro para comprar bobinas de embalagem de lixo usam isso. Não é legal você reusar um produto? O ruim é que o saquinho de supermercado está tão frágil ao longo do tempo, mas tão frágil que chega uma hora que você pede dois, aí você precisa de três. E aí consome muito. Ah, já que eu peguei três, pego quatro, pego cinco, está de graça mesmo. Aí complica. A situação fica realmente muito difícil. o importante é dizer que mais uma provocação ou digamos assim, é uma provocação mesmo, vamos chamar de provocação. Por que o supermercado não faz um saco super reforçado e põe ali? Use como saco de lixo. Olha que legal. Para que eu vou levar a minha sacolinha, a minha caixa, dizer que eu estou contribuindo para o meu ambiente? Eu não estou contribuindo nada. Porque eu vou ter que comprar o saco de lixo e fazer a mesma coisa. É a mesma situação. Não nos enganemos, falemos a verdade. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Não há efeito nenhum para o meio ambiente o fato de eu tirar a sacolinha. Porque eu vou ter que comprar o saco de lixo. E o mais importante é que ao tirar esse saquinho de circulação, a ordem de grandeza de ganho ou de redução de custo do supermercado é de centenas de milhões de reais por ano. Centenas de milhões de reais. simplesmente eu deixo de gastar. Porque você, você, você estão gastando para mim. Vocês estão comprando aquilo que eu devia te oferecer como, vamos dizer assim, o meu consumidor querido, enfim, estimado a razão de ser do meu trabalho. O importante é entender que todo esse material vai ter, digamos que metade dele, um pouco mais da metade, vai para aterro sanitário. e nesse aterro ele gera metano, chorume e os resíduos que ali ficam. Se eu não tratar do lixo, por melhor que seja o saquinho, seja ele biodegradável ou não, ele está ali fechado e em algum momento ele vai se decompor e vai gerar metano. Eu tenho que queimar esse metano, porque senão ele vai, de novo, contribuir para o aquecimento global de uma forma mais até agressiva, 25 vezes mais agressiva do que o próprio CO2. Opa! Vamos olhar o sistema de novo. Não adianta eu tirar o meu saquinho plástico e achar que eu estou contribuindo para o mútuo, na verdade, não sei se eu estou não. Eu acho que não, por isso que eu estou aqui falando isso para vocês. Olha lá, 58% é para o aterro sanitário, 20% é para o lixão. E aí você constrói alguma coisa em cima do lixão ou em cima do aterro e de repente começa, será que vai explodir? Será que vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Por quê? Não tomam cuidado, o sistema volta. O sistema funciona independentemente do meu olhar. Ok? O que aconteceu aqui? Isso é importante. Todos veem o lixo e isso incomoda. É muito ruim ver o lixo, né? A gente está olhando e incomoda ver. Eu não quero, eu não quero ver o lixo. Então, quais são as grandes propostas? Antes disso, legal só mais esse comentário. O homem, a natureza gasta muito tempo para produzir petróleo, o homem gasta muito dinheiro para fazer o saquinho e eu simplesmente jogo no lixo. Não é? Não é? Não é? Não acho que seja inteligente. As embalagens degradáveis, então, ou as biofotos, oxidegradáveis, o que elas fazem? Eu coloco um aditivo nesse material, ele quebra em partículas muito pequenas, muito rapidamente, e é mais fácil esconder. Fica menorzinho, mais rápido, eu posso esconder mais rápido. E aí, o lixo não incomoda mais, eu não vejo mais, eu não incomodo. Essa é a grande dúvida, a grande briga que acontece. Vou usar o biodegradável, oxidegradável, fotodegradável? Não! Eu tenho que tratar isso antes. Não adianta barrer para baixo do tapete ou, como eu digo aqui na frente, mandar para um lugar incerto e não sabido. Para onde vai isso aí? Não sei. Alguém pode consumir? Por que não? Não tem aquela fotografia do peixe lá, comendo o saco plástico? Apenas a gente está vendo, se a partícula é menor, você não vê, mas acontece a mesma coisa. Nesse meu último minuto, uma mania clássica de todo mundo que, por uma sorte da vida, fez engenharia. A gente vê um problema, não consigo ficar quieto, provocando sem propor nada. Nem que seja uma proposta que as pessoas não gostem, mas é a minha função. Vamos fazer essa proposta. Vamos lá. Tem algumas coisas que, se o slide permitir... Cadê? Ela está aqui. Opa! Não, não vou agradecer ainda. Opa, volta para mim. Mais um? Aí, olha. Primeira, esse homenzinho sentado nesse... Coitadinho. Vamos tratar bem da gente mesmo. Essa é a primeira recomendação. Vamos tratar bem do consumidor. Tratar bem dele. É, dedicação, dar a embalagenzinha para ele. Segundo, não vamos usar a embalagem biodegradável. Por quê? Para que eu vou esconder, varrer para baixo do tapete? Ao contrário, vamos ensiná-lo a tratar muito bem para que aquele slide, logo no comecinho da nossa conversa, não aconteça. Já, joga no chão. dá uma enxurrada, desce aquele monte de coisa, entope a boca de lobo, inunda a cidade. Isso inunda a cidade porque as embalagens continuam sendo absolutamente incontroláveis. Começa a chover, elas ficam com medo, elas tentam o suicídio e vão todas se escondendo na boca de lobo. Não pode isso. Vamos fazer programas educacionais, mas educacional mesmo. Não joguem no lixo. As pessoas se regimentam. As pessoas sabem funcionar. E como último slide, vamos incentivar o consumo de produtos reciclados. Vamos reduzir um pouquinho esses impostos todos que são o mesmo imposto para produto reciclado ou não. E finalmente, falar a verdade. A verdade é um belíssimo dom de iludir, até se você pensar bem. Eu vou falar a verdade. Vai estragar, não use, não faça isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Aplausos 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 Aplausos